Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bom galera, dessa vez estou trazendo pra vocês mais um episódio de Ranch Simulator Nosso simulador de fazendas Estamos aqui galera, na loja que a gente pode comprar os mais diversos itens, tá? Então a gente tem já como objetivo ali, ó, comprar algumas coisas, ó Machado, pé de cabra, martelo, cesta de ovos e duas galinhas Então, vamos começar aqui, ó Pé de cabra É, machado, martelo, cesta de ovos Tem mais? Vou dar um comprar aqui É isso? Calma aí, machado, pé de cabra, martelo Tem que comprar duas galinhas também Cadê? Animais, duas galinhas Uma, duas Deixa eu ver Então, beleza, obrigado pela sua compra, deixa eu fechar Falta só Falta o que? Vamos apanhar os itens aqui, ó Beleza, beleza Falta mais o que? Faltou cesta de ovos Não, ele está aqui Ah, beleza Tranquilo E a galinha está do lado de fora Mas como que a gente vai transportar a galinha, mano? Eu não sei Vamos ver Bom, aqui eu vou precisar colocar aqui, ó Minha cestinha de ovos Bonitinha ali, ó Esse Esse tanque eu vou colocar ele mais De lado lá, ó Não tem como deitar, será? Negócio? Acho que não Olha a galinha aqui, ó Eu vou pegar a galinha Vou colocar ela aqui Mas ela fica Será, mano? Faz sentido, né? Caraca Vamos lá Pessoal, vai deixando seu like marotão aí Se inscrevendo no canal Tamo junto Muito obrigado a todo mundo que está assistindo Que está dando a força nos vídeos Brigadão mesmo, manos Fortalece aí com esse novo jogo do canal Range Simulator Muito top E vamos que vamos aqui, ó E é assim que a gente vai começando Nossa fazenda nova, mano Com um cesto de ovos Pé de cabra Martelo Um galão de combustível Um carrinho velho E duas galinhas E aí a gente começa a nossa vida, mano A gente herdou aí A fazenda do nosso avô Na verdade, o nosso avô deixou pra gente Quem não assistiu o primeiro episódio Primeiro vídeo de Range Simulator Assiste aí Falei devagarzinho aqui Porque aqui o carro pula Olha isso Quase, mano Quase que eu vou parar lá no rio, velho Eu já nem preciso mais, eu acho De mapa Porque eu já entendi um pouco aqui Onde fica as coisas aqui na estrada Olha o animal ali, ó Que da hora A gente tem a arma Acho que o revólver Justamente pra caça, mano Ou é pra caça Não sei se é só pra caça Ou se pra defesa Porque pra defesa, obviamente Mas se a gente quiser usar pra caça Acredito que também Também possa ser usado Não sei se funciona, né Se tem essa possibilidade de caça Aqui no jogo Mas a gente vai descobrir aí Tem muito mais coisa pra gente comprar Tem grãos Tem várias coisas aí Que a gente Semente, eu acho A gente precisa fazer plantações Mas vamos ver, galera Vamos ver como que vai ser o desenrolar aqui Ok, então chegamos aqui, hein, manos Chegamos aqui já no nosso rancho Volte para o rancho Beleza Galinhas retiradas Fechou Vamos sair aqui Pega a galinha Onde que a gente vai colocar? Encontre o saco de grãos Aqui dentro, né Beleza Despeje Ração no ponto Vou pegar aqui Onde que é o ponto? O ponto é lá Então vamos exatamente aqui, ó Vixe, eu soltei a galinha, mano Tomara que ela não se perca Ah, tá, mano Nossa senhora Muito burro, velho Beleza Fechou Então Coloque um balde cheio de água Num lugar acessível pra galinha De modo que ela possa beber Beleza Vamos pegar aqui esse baldezinho Ah Tanque de água Ah não Não é esse cara, velho É isso daqui É o balde Vamos pegar o balde Aí a gente tem que achar a água Onde fica a água? Coloca um balde cheio de água Num lugar acessível Então eu vou pôr lá do lado, mano Dos grãos Eu acho que eu Acho que uma galinha minha Sumiu, velho Eu não tô vendo ela mais Eu vou pôr aqui, ó Do lado da árvore É, cadê o tanque, mano? A galinha eu tinha deixado ela aqui, velho Mano, a minha galinha sumiu, mano Ah, mano Tá desdoeira, velho Não tô vendo ela aqui Minha galinha sumiu, mano Tá de sacanagem Não acredito Caraca, galinha Como que você some, mano? Do lado de cá ela não tá Eu devia ter mantido ela dentro do carro Igual essa daqui, ó Tá bonitinha, mano Poxa Tá Tanque de água Ensalado em qualquer lugar do rancho Não sei Deixa eu ver Não tem aqui Balde de água despejado E aí, mano? E agora? Balde de água despejado Deixa eu ver Cara, eu não faço a mínima ideia Tem algum poço aqui? Tem algum poço aqui, mano Será que tem como a gente pegar? Talvez, não sei Vou pegar a água aqui do poço Sério isso? Era só isso que precisava, mano? Caraca, velho Tá, então vai Pega aqui Vou colocar aqui do lado E beleza O balde tá com água Agora encontra o cortador de grama O cortador de grama está em algum lugar no rancho Mas como assim tá em algum lugar? E o negócio só vai Hashtag Não avisa nem nada Bom, a gente precisa soltar a galinha, né, mano? Porque eu coloquei aí a água e tal Olha a galinha ali, ó Ah, sua danada Volta aqui Cara, mas a gente precisava arrumar um lugar Pra deixar elas presas, mano Porque se elas forem ficar andando por aqui Eu vou perder, mano Olha o tamanho disso tudo Não, é pior, né? Porque a galinha ali Ela não tá Ela tá nem aí Nem aí, mano Então vamos lá Vamos pegar o cortador de grama aqui, ó Beleza? Remova todos os obstáculos no canteiro de obras Deixa eu ligar o motor aqui Grama cortada Árvores derrubadas E obstáculos removidos Tá, mas aonde? Tem que ser É dali, ó Ah, acho que eu entendi, hein A gente vai cortar aqui agora Pra conseguir fazer, tipo A primeira construção Que vai ser pras galinhas, né? Galinha só tem que sair daqui Senão eu vou acabar derrubando ela Então quem vai falecer é ela, mano Vamos lá Deixa eu cortar essa grama aqui É, é chatinho de manipular Esse negócio, hein, mano Ó Então a grama foi cortada Árvore derrubada Beleza Vamos fazer Acho que agora é na mão aqui Beleza Olha só Já pegamos uns tronco aqui, véi Deixa eu soltar aí, ó Caraca, mano Muito louco, véi O jogo é da hora Construir galinheiro Usa a opção de construir Então vamos vir aqui Construir Vamos ver Galinheiro pequeno Galinheiro médio Não, quero um galinheiro pequeno Não, até três galinhas Até oito galinhas Eu vou pôr aqui o galinheiro, ó Grande é 500 Olha o premium Caraca, véi 250, mano Esse médio Será que eu já ponho um médio? Eu acho que não, mano É, por um valor adicional É possível instalar um sistema Pra facilitar o fornecimento De ração Eu tô pensando Não, vou pôr um médio, mano Vou pôr um médio Sabe por quê? Hum, coloquei no lugar errado, véi Então vamos aqui, ó Médio Então fechou, ó Colocamos aqui Um galinheiro médio Deixa eu tirar essa Deixa eu tirar esse cortador De grama aqui Dessa Dessa região Vou deixar ele aqui Beleza Olha que bonito, mano Você é louco Derrube a casa Essa casa não tem mais conserto Vamos demolí-la Mas calma aí Deixa eu só pegar a galinha aqui, mano Preciso pôr ela aí dentro Como que eu ponho ela aí dentro? Eu preciso abrir, mano Abrir a porta Beleza Fecha Antes que ela saia daí E a outra tá lá no carro Que eu ainda não tirei, mano Tem você pra cá E vamos colocar ela lá já, mano Top Agora eu só queria saber Como que faz pra colocar Esse sistema de De deixar já A ração, mano Porque aí eu acho que se bobear A gente não precisa nem Ficar abrindo mais, ó Aê, fio Já era Deixa eu ver se aparece aqui Pra construir Comedouro Aí, ó Comedouro Ah, custa 100, mano Mas a gente não tem dinheiro Pra isso agora não, véi Bom, então vamos lá Só tão demolido A gente vai ter que começar A destruir tudo aqui Eu acho que é com Alguma arma Ó, demolí, vai É aqui, assim? Derrupe primeiro o item destacado Que item, meu filho? Ah E agora? Ele não deixa a gente Remover qualquer coisa, né? Bom, vamos lá Primeiro, tirando Todos esses bagulhos daqui Eita Pega, ó Quebrando tudo, filho Chama Aqui é o rei da demolição, mano É o mestre das obras Aqui, do House Flipper Ah, mas isso aqui tudo Vai cair em cima de mim Não vai, não? Eu tô Tô desconfiando Que isso aqui é uma trap, hein? Uma trap, mano A gente vai Vai acabar Fazendo Cavando a nossa própria cova Aqui Nosso vô mal Deixou As coisas pra gente E a gente já tá Te matando, véi Beleza Eu acho que eu peguei O jeito aqui do bagulho Beleza Destruição em massa Olha aí, ó Beleza Que belezura, filho Galerinha Vai deixando o like marotão aí Se inscrevendo no canal Esses vídeos maravilhosos aqui Ah, ele fica reclamando Primeiro item destacado Eu tô fazendo isso, mano Caraca Já tá escurecendo, mano Caramba, mano Eu já não tô enxergando mais nada Bom Eu não gosto de jogar no escuro Então eu vou dormir Eu não tô achando minha barraca Eu tô só vendo esse vulto aqui Que eu imagino que seja minha barraca Deixa eu pegar aqui, ó Vamos dormir Vamos dormir Porque, mano Não tem como De noite é muito ruim E aí? Ele não dá pra Não vai acordar agora? Deixa eu ver aqui Será que eu tenho que salvar o jogo Pra ele acordar já no outro dia? Porque tá muito ruim, mano Vamos dormir Agora foi Agora foi Agora salvou E é isso Levanta, vagabundo Vamos destruir a casa A gente tem muita coisa pra fazer ainda, mano Vamos lá, então Vamos lá pegar o nosso espírito Demolição Olha só Portinha Check Caraca Mas vai dar um trabalhão, mano Mas é que eu acho que Primeiro a gente vai destruir A parte de baixo Talvez a de cima Já vai cair tudo, né? Não sei Não manjo Não manjo, galera Vou fazer aqui, ó E aí? Fortinha também Fechou Aí, ó Boa Boa Nossa Que coisa boa Destruir assim, mano Pô, eu tô gostando do jogo, mano Eu tô achando da hora o jogo Aqui é lá pro lado de fora Pelo visto Mano do céu Tem muita coisa E aí? A gente vai começar do zero Mas quero saber como que a gente vai ganhar dinheiro, mano Porque eu tô com 90 dólares Só Não dá pra fazer nada com 90 dólares Nem comprar outra galinha dá Na verdade, se bobear dá Como que a gente vai ganhar dinheiro aqui? Será que são com os ovos das galinhas, mano? Esse é o único jeito que eu vejo, mano? Não sei se tem outra forma aqui pra gente tá ganhando dinheiro, velho Sinceramente O que mais que a gente produz aqui? Nesse rancho Não tem nada, mano A única coisa que a gente tem aí pra poder vender é o ovo das galinhas Já era mais uma parede Já era você também Mano, isso aqui tá com uma cara de que vai cair em cima da gente, velho Tamo destruindo tudo, meu Lá pro lado de fora, eu acho Caraca, mano Vamos pra cá Então só tão demolido Segundo piso Caraca, galera Vai demorar pra caramba destruir Eu vou destruir tudo aqui e eu já volto Galera, mano Que trabalheira Ganhamos 600 conto Agora construa o alicerce da casa usando o menu circular 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 Nossa senhora, galera Tinha muita coisa, mano Eu não sei se ajuda a pegar esses bagulhos Não sei se a gente pegou, na verdade Mas vamos lá Construir o alicerce da casa Parece que ele já tem uns lugares meio que pré-montados, né, mano? Vamos lá Casa da fazenda pré-fabricada 2 Preço 500 Dois pisos com dois cômodos Deixa eu ver, ó A1 Casa terra com dois cômodos Está indisponível Bom, só tem aquela disponível, né? Caraca, mano Tem muita casa Então, beleza Então, segura e é pra construir Vamos nessa aqui, ó Fechou? Então, derrube árvores e processe os troncos na serra de mesa Então, agora a gente vai ter que pegar aqui Fazer um trampo de derrubar árvores O que ele está mandando a gente entrar no carro aqui? Ah, acho que eu já sei, hein, mano? Se bobear, a gente vai ter que pegar esse galão de combustível aqui, mano Deixa eu ver Construir Será, mano? Pegar Ah, pega o galão de gasolina Serra de mesa abastecida Cadê? Vamos ter que ir lá na serra de mesa É o... Na verdade é aqui, ó É aqui? Não sei Eita, nós Pra onde que eu estou indo, meu Deus? Eu não sei nem pra onde que eu estou indo, galera Só estou vendo o negócio laranjinha aqui Ah, tem um tronco ali, beleza Vamos lá no vermelhinho, lá, ó Um tronco retirado, aquilo Vamos vir aqui A gente vai precisar Eita, nós A gente vai ter que pegar e inserir aqui Pra poder carregar Certo? Então, beleza Só que vai ficar ligado aí Agora é tronco retirado A gente vai pegar um tronco Pelo que eu estou entendendo Deixa eu ver aqui Vamos derrubar uma árvore aqui Beleza Vou pegar um tronco Vamos só testar pra ver como que é que funciona Vamos aí E vai instalar Beleza Deixa eu ver Ele vai processar aí Aí, beleza Agora a gente tem a tábua aqui Fechou Coloque as tábuas no UTV E leve as até a casa Hum, mas aí ele tá considerando Que a gente vai usar o carro, né Só que o problema De usar Ah, entendi É melhor usar o carro, né Porque provavelmente a gente vai ter Ó, deixa eu ver Inserir Cadê? Preciso de arrumar algum lugar pra soltar Essa... Ah, entendi galera O carro provavelmente ele vai ter mais espaço aqui Pra gente poder tá usando Então eu vou fazer o seguinte, ó Vamos pegar aqui Essa cesta de ovo Eu vou deixar ela aqui Próximo das galinhas Deixa eu só ver Aqui mostra se elas botaram alguma coisa Eu acho que não mostra, mano E a saúde delas? Como que elas estão? Estão com fome? Alguma coisa assim? Bom, sei lá Não apareceu nada demais Então vai ficar do jeito que tá Vamos descer Com o UTV aqui Porque ele vai ter mais espaço Pra gente conseguir colocar Os troncos Eita, nós Nossa senhora Já comecei fazendo um Um acidente aqui, mano É que é muito difícil controlar esse carro, velho Cê é louco A gente precisava criar uma estrada aqui, mano Um caminho Pra essas duas construções, mano Muito ruim Fazer essa descida aqui Não sei se tem como fazer a construção Será que ele tem força? Será? Nossa senhora O combustível aqui agora Chorou, hein? Então, beleza Vou cortar a árvore aqui, ó Madeira! Fechou É que a gente nem pegou a... Os troncos da outra, né? Tem como pegar a outra? Ah, não tem como pegar duas ao mesmo tempo, mano? Bom, então vamos lá Coloca essa daí aí Enquanto isso já vou pegar a outra aqui Trabalho braçal mesmo, hein, galera Já vou colocar aqui Vamos lá Se eu conseguir clicar aqui no bagulho Dá bom, né? Vou deixar as madeiras ali se acumulando primeiro As tábuas, né? Aqui já vira tábua, provavelmente Já é tábua, né? Isso aqui Vamos lá Seria bom se a gente tivesse uma máquina dessa lá em cima, mano Porque aí a gente já nem precisava gastar combustível Será que eu não tenho como mover essa máquina? Deixa eu ver Deixa ele terminar essa tábua e a gente já vê Eu acho que não, né? Pelo visto não tem como não, mano Tem mais madeira aqui do... Caiu agora? Da árvore que caiu? Tem essa daqui Vamos ver como que vai ser, galera Eu acho que agora já era, né? Agora acabou mesmo Agora acabou Então agora acabou Já era Vamos pegar esses troncos aqui Ah, pelo menos esses daqui Ele consegue pegar Mais de um ao mesmo tempo Mas também acho que é só três que ele pega, velho É só três que ele pega Vou colocar aqui, ó Não dá? Abriu o porta-mala Caraca, mano Aí vai complicar nossa vida, hein? Vai ter que encaixar certinho, mano Não vai um em cima do outro? Vai Ou se vai É louco Caraca, mano Esse jogo é tudo muito bem pensado, mano Olha isso Beleza Tomara que eles não tenham pensado também De a tábua escorregar do carro aqui, né, mano? Porque se escorregar também Aí ferrou, meu amigo Fechou? Ó, vamos pegar aqui Três tábuas Já coloca aqui Beleza? Acho que eu vou quebrar mais madeira aqui, hein, galera Vou derrubar mais árvores aqui e tal Pra aproveitar a viagem Porque, mano A gente vai acabar usando muito combustível com isso, mano E ainda tem espaço aqui no nosso carro Mas, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Deixe seu like Até a próxima Valeu E eu fui! Fui! Fui!